Power Rangers agora sempre estreou e já deu o que falar, tem muita gente que odiou, tem muita gente que amou, tem muita gente que tá neutra, gostou de algumas coisas, gostou de outras, muita criança descobrindo Power Rangers, porque o papai e a mamãe estão assistindo e estão chamando pra vir junto, isso tá sendo bem legal, mas nesse vídeo aqui como vocês viram, eu quero falar sobre coisas que eu não gostei, eu fiz um review já sem spoiler, eu soltei antes desse vídeo aqui, mas assim, eu tinha acabado de assistir, tava com aquilo na cabeça e coloquei tudo pra frente, fora o que eu tinha de sensação naquele momento, agora eu já vi algumas vezes, porque eu estou produzindo um terceiro vídeo que ainda não saiu, vai sair depois desse, dependendo de quando você vê já saiu, dá uma olhada no canal aí, sobre, com todas as referências, easter eggs, curiosidades, um vídeo completinho, com detalhes, coisinhas escondidas, e agora que eu já vi algumas vezes, eu tenho mais um pouco de opinião formada, então eu quero colocar nesse vídeo aqui o que eu não gostei, tá, mais um Tokudok no ar, pra dessa vez falar o que eu, olha só coisas negativas que o Danilo viu, no especial de 30 anos de Power Rangers, porque vocês pediram muito isso, né, Danilo, você só fala das coisas boas, eu falei algumas coisas que eu não gostei naquele review sem spoiler, mas eu já começo falando aqui que eu não gostei do tempo, o tempo desse especial, 55 minutos, pouquinho, hein, Netflix, Hasbro e One, vocês tinham como fazer ali um filmão bonito de hora, hora e meia, duas, pra desenvolver melhor os personagens, pra explicar coisas pra quem não acompanha os quadrinhos, não tem tempo, não consegue, não tem acesso, mas quer ver esse especial e entender um pouco mais o que aconteceu, não é não? Quando a Cat fala, o JJ, quem é o JJ? Ela podia ter jogado ali um pouco mais de informação, por que que o Billy tá que nem o Batman ali, ricão, com a empresa, cheio das coisas? Como que ele chegou ali, não é mesmo? Por que que o Rocky tá de bombeiro? Essas coisinhas não teve explicação, por falta de tempo, né, o roteiro deixou algumas coisas ali no ar, que dá pra entender vendo diálogos e cenas, mas o roteiro também às vezes foi meio preguiçoso, eu percebi, na hora de finalizar ou contar ou dar um andamento na história. Lá no comecinho ali, já começa o Billy na pedreira, na pedreira, naquele caso não é pedreira, deveria ser uma pedreira, aí eu vou botar, acabei de pensar nisso, outra coisa que eu não gostei, botar-se uma pedreira, tem pedreira pro mundo inteiro, gente, eu sei que vocês estão na Nova Zelândia, dá pra fazer aquela cena, naquela parte do carro, onde ela tá rodando naquela terra, aquela terra molhada ali, ali ia ficar tão mais legal do que aquele cenário todo bonito, verde, que era bonito demais pra ter uma Rita repulsa e uma morte, não é não? Enfim, aquela hora aparecem todos os Rangers, e os Rangers, os três são capturados, o verde, o vermelho e a rosa, e não foi muito fácil essaquela captura? Foi muito fácil, gente, são três Power Rangers contra a Rita, que eles têm conhecimento, eles já derrotaram mais de uma vez todos os montos da Rita, naquele jeito, ser derrotado, tomar uma mordidinha da cobra e já te paralisou? Então, assim, nem naquele episódio que tem o largar cobra original foi tão fácil assim. E entendo, entendo bastante que é porque tem que justificar a falta dos três. Mas, assim, com um pouco mais de tempo, com o roteiro um pouco mais construído, com hora e meia num filme, e aquela explicação podia ter sido dada com um pouco mais de suor dos caras. Falou, não, a gente lutou mesmo e não conseguiu, né? Então, faltou um pouco disso, faltou esse empenho, faltou essa luta acirrada antes dos três serem capturados, de verdade. Aí, outra coisa, a Rita, do nada, sai ali daquele portal, daquele aquário, e entra no Alpha. E aí já muda de visual totalmente, com o cabelo e tudo, com a roupa da Rita clássica. Podia ter feito uma Rita mais robô, assim. Tudo bem, eu entendo também que é pra colocar a imagem da Rita pra nova geração e ficar também essa coisa nostálgica pra nossa geração. Mas, o visual não casou. Como assim mudar tudo? Inclusive um vestido. Não sei, não rolou. A ideia de ser um robô eu achei bem interessante. A justificativa foi bem interessante, eu realmente gostei. Mas, ter todo aquele visual da Rita com panos e cabelos, podia ter feito tudo mais um robô, assim como os dois monstros. Os dois monstros tão bonitos. Aquilo lá eu gostei. Mas eu vim aqui pra falar de coisas que eu não gostei. E já que eu falei dos dois monstros, a resolução de como acabar com os dois monstros. Ah, vão puxar eles, porque eles são no material do metal ali, que dá pra puxar e deixar eles parados. E os dois ficam só parados. Não é nada, ficam parados. A Rita não percebe, eles não avisam a Rita, não tem comunicação, a Rita não atrai eles de volta. Porque eles tem teletransporte. Por que que não saíram dali? Entendeu? Ficou os furinhos, isso que eu tava falando, furinhos de roteiro. Então tem coisinhas ali que eles poderiam ter deixado bem melhor. Ainda assim, outra vez, se tivesse mais tempo de tela. E aí tá, eles chamam os dois ali, o vermelho e a rosa, pra fazer parte da equipe. O Rock tá aquele cara super forte, né? Dá até pra ver a barriguinha saliente do Billy. E tudo bem, ele se transforma no Rock e fica até discrepante o negócio. Ele tá enorme, de repente ele tá Power Rangers sem ombro. Por causa do dublinho. Então tá muito diferente. E a atuação do Rock? Vamos falar a verdade? A atuação do Rock tá muito... Acho que de todos ali é o pior ator. É um ator que as caras que ele faz, a maneira como ele atua. Nem tô falando das lutas ainda, da maneira... A atuação dele é muito fraca. E a parte da luta, a hora que ele vai com a luta, dá pra ver que ele não tem... Tudo bem, ele tá maior, ele tá mais velho, ele tá sem... Não tem a mesma coordenação do que quando era jovem, mas cara, ele não se mexe direito, assim. Dá pra ver que é tudo corte de câmera pra dar a entender. E a coreografia, fraquíssima. As coreografias são muito fracas. Sabe um negócio que ia ser muito interessante, já que você tá falando de Netflix e tudo mais? Bom, chamasse a galera ali do Cobra Kai pra fazer, né? Não, pra fazer toda a coreografia de luta. Tá tão bonita. As crianças em Cobra Kai lutaram melhor que os Rangers, que tão ali há 30 anos pra mais lutando. Fraco. As lutas são fracas, né? As lutas não... As coreografias não convencem. E outra, eles tão fazendo isso pro material pra gente, que assistiu naquela época. Naquela época dá pra entender. Que era tudo mais pobre o negócio. Hoje com muita grana, e dá pra entender que dá pra ver que não foi muita grana colocada ali não, mas... O único que convence ali é o Zack. Aquele sim convence. Porque aquele cara, até a maneira da dança, o jeito que ele faz, ele deu a piruleta, ele virou, ele fez o que fez ali. O Zack se destacou absurdo nas cenas, em todas elas. Atuação e luta. Mas se a gente comparar com o Rock, aquela cena que tão os dois ali na cafeteria, na lanchonete, é muito diferente uma atuação da outra. E isso ficou bem notável. Deu muito pra ver. E aí eles vão pra lua. E o CGI do robô. O CGI do robô, já comentei no outro vídeo, mas não tem como não falar. Cês tão de acordo comigo que o CGI foi fraquíssimo. Não precisava aquele robô magrela. Não precisava ele mexer a mão. Muito feio quando mexemos. O Dylion, que a gente da nossa geração ama, quando ficava só com mão e não com aquela mão enorme. A mão enorme era muito mais legal que a mão que mexia. Não precisava ter colocado a mão do robô mexendo também. Todo CGI, né? Nunca foi daquele jeito, aquela movimentação, aquelas câmeras com os monstros. Eles podiam ter mantido como era na série. O robô vem, o cara tira daqui, pega dali, volta e só golpe de espada e faísca. Faísca, gente. Não teve faísca. Como que um Power Ranger não solta faísca? O que aconteceu? Netflix, Hasbro e One. Como que um Power Ranger não solta faísca? Cês tão de acordo comigo? Cês tão entendendo minha indignação? Como? É um meme clássico. Devia ter. É uma zoeira eterna e faz parte do conceito do negócio. E aí, aquele CGI lutando com a cobra em CGI na lua, não rolou mesmo. A transformação, com os Zords vindo, saindo e chegando, todos os animais se... Aquilo ficou bonito. Confesso que eu gostei. Falei isso no outro review. Mas o robô já montado e lutando, não rolou. Eu esperava um pouco mais dessa... Bom, gente, é a Hasbro. Eles têm grana. Enfim, eu já falei isso no outro review. Dá uma olhada depois. Eu deixo o link na descrição. Os caras têm grana e podiam ter colocado uns vários mil dólares mais ali. E aquele final com a Rita, né? Eles estão com todas as armas juntas. Gente, todas as armas do poder juntas. Era só unir todas e fazer aquele final com a bazuca final. Vai falar que cê não ficou esperando isso. Tudo bem. Legal. O Zé que foi lá, atirou. Pum. Legal. Bacana. Mas não custava nada juntar todas as armas, né? Não. Ia ficar tão mais interessante aquela explosão da Rita naquele castelo. E o que aconteceu com o castelo ficou ali? Não mostraram o final do castelo também. Eu elogiei a dublagem no outro. Mas tem coisas que até vocês mandaram mensagem pra mim de coisinhas da dublagem. A dublagem... Eu conversei com o diretor Henrique Canales. Eu trago aqui pra vocês o que eu conversei com ele. Tem algumas coisinhas que eu vi na dublagem. Lá no final ele fala... É que eles estão na noxonete da Ernie. Quando é do Ernie. Isso aí foi erro da dublagem mesmo. Tem uma outra parte na dublagem que eles falam que a força esteja com vocês. E no fim é que o poder os proteja. Eu estranhei que falaram Zack na dublagem. Eu falei com o Henrique e ele falou... Eu conversei com os atores e eles falaram que na época era assim mesmo que eles dublavam. E na minha cabeça estava Zack. Eu fui escutar as dublagens originais e eles realmente falam Zack. Eu não lembrava disso. Olha só o efeito Mandela, a minha memória como tá. Eu achei que era Zack mesmo. E em alguns momentos eu acho que foi dito Zack. Mas lá no começo era Zack mesmo. E aí uma outra parte da dublagem que eles chamaram... Na hora da espada do robô, eles falaram Short Mega Power. E no fim é a espada do poder, né? Não é nem questão de não gostei. Mas uma lapidadazinha ali ia ficar 200%. O Henrique Canales comentou comigo que o texto veio dessa maneira. Tirando a parte do Zack e não Zack, todos os outros... Esses deslizinhos ali da dublagem foram coisas que já vieram no texto que eles nem podem mexer. E ele falou pra mim, ele falou... Cara, a gente tenta entregar o máximo de material bom pra vocês, mas o negócio é tão frenético que às vezes passa. Mas a gente quis mesmo fazer e fez de corpo e coração ali. E eu entendo isso. Eu realmente amei a dublagem. Eu acho que a dublagem nostálgica dá um tempero a mais pra essa obra. Se você não viu dublado, vê. E se você tem a nostalgia na cabeça, veja e cursou mais alto ainda. Que ficou muito bonito com a dublagem. Outro ponto que eu quero comentar, que tem muita gente que mandou pra cá... Tem uma cena que ela tá andando com o Fusca. Primeiro, como é que ela conseguiu sair com o Fusquinha do Billy ali? E aí ela tá... É uma cena que não acrescentou em absolutamente nada nesse especial. Ela tá andando, tem um carro tombado no meio do nada, no meio do Lamassal. Com o cara lutando ali contra cinco, desviando ali de cinco soldados. E o cara para e fala... Ah, meu namorado tá ali. Gente, nada contra o cara ter um namorado. Nada contra ele perder o carro, tá lutando com o Fusca. Mas o que aquilo acrescentou nesse episódio? Quando eu tava falando que tem tempo de tela, pouco tempo de tela... Isso foi um tempo de tela por ele ter usado pra outra coisa. Aquilo não acrescentou em nada. Aquela passagem não acrescentou em nada. E como eu comentei no outro vídeo também. O Rocky e a Cat, nesse especial, não acrescentaram em nada. Então tem várias coisinhas que podiam ser lapidadas ali no roteiro. Pro roteiro ser um pouco... Trabalharam com menos pressa. Porque a nostalgia tá lá. Aquilo foi feito para os fãs nostálgicos. Não foi feito pra criançada de hoje. A parte, por exemplo, que a Trini morre... Aquilo não é sentido. Eles sentem ali na hora, olham pro coisa. A menina reclama o tempo todo, chora o tempo todo, né? Lógico. Mas aquilo acaba ali. O foco meio que sai dali. Aquilo é esquecido rápido. Tirando a menina que insiste na vingança... Aquilo é esquecido bastante rápido. Por mais que tenha os quadros ali mostrados várias vezes... E que o Zeke tenha ido morar com ela pra dar o auxílio. Mas aquilo acaba rápido. Aquela dor no coração, aquele aperto no peito, acaba muito rápido. Eles podiam ter deixado mais lágrima nesse momento, entende? E a última coisa que eu não gostei... É que você, que chegou agora, não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal se tá chegando agora. E eu quero saber de você. Deixa nos comentários o que você não gostou também. O que você gostou. Não tem problema você discordar de mim, não. Vai lá e fala nos comentários ali. Vamos trocar uma ideia legal. E obrigado por ser até o fim. A gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!